Forrozão Top 1 Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje eu mato meus desejos E também mato o desejo dela Na noite toda assim, ela grudada em mim Morro pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Morro pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje eu mato meus desejos E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Morro pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Morro pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Morro pra ser bom, tem que ser raiz Segura o ala assim, te amo filho É a quinta vez que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada Que dorme em cama separada A quinta vez que a gente terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E tô beijando em outra boca Depois de conhecer você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Aô, bundão E essa é pra mexer no fundo do peito Desce mais uma, sua voleira Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Para de dizer que te traí Meio coração não te pertence mais Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai, para de dizer que te trai, não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Porrazão, top mil. Aô, chão mineiro, precisei de mil frases certas, pra te conquistar, pedi uma só errada, pra te perder. Eu levei tanto tempo, pra te apaixonar, em um minuto só, eu de você. Conheço alguém, que jogou fora um diamante, loucura né, mas eu joguei. Quem já trocou, um grande amor, por um instante, por isso né, mas eu troquei. Coração, fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por as vezes, uma aventura, por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por as vezes, e ela falou que não tem mais conversa. Agora tô com essa. Conheço alguém, que jogou fora um diamante, loucura né, mas eu joguei. Quem já trocou, um grande amor, por um instante, por isso né, mas eu troquei. Coração, fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por as vezes, uma aventura, por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por as vezes, e ela falou que não tem mais conversa. Coração, fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por as vezes, uma aventura, por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por as vezes, e ela falou que não tem mais conversa. Tô gostando de uma prostituta, ela é linda, mas é puta. Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, mas é puta. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda. Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, aonde eu chego, não tem jeito, a moça paga o pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu tô gostando de uma prostituta, eu tô gostando de uma prostituta. Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que puta. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda. Mas é puta, tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, aonde eu chego, não tem jeito, a moça paga o pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Você me iludiu, se deduziu e depois caiu fora. E disse que era o amor da sua vida, que você adora. Virou minha cabeça, até falou em casamento. E eu, feito idiota, acreditei em todos os momentos. Inocente, impaciente, foi aonde eu errei, já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei. Me iludiu, me feriu, nesse jogo eu perdi. E agora estou sofrendo, e paixão quase morri, vai se arrepender. Quando perceber que entrou em rua fria, o cara que doamos é de covardia. Vai fazer contigo tudo que fez comigo. Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos. E meia noite vai ligar sempre, e não aguenta mais, pois está sofrendo. Você me iludiu, se deduziu e depois caiu fora. E disse que era o amor da sua vida, que você adora. Virou minha cabeça, até falou em casamento. E eu, feito idiota, acreditei em todos os momentos. Inocente, impaciente, foi aonde eu errei, já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei. Me iludiu, me feriu, nesse jogo eu perdi. E agora estou sofrendo, e paixão quase morri, vai se arrepender. Quando perceber que entrou em rua fria, o cara que doamos é de covardia. Vai fazer contigo tudo que fez comigo. Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos. E meia noite vai ligar sempre, e não aguenta mais, pois está sofrendo. Vai se arrepender, quando perceber que entrou em rua fria. O cara que doamos é de covardia. Vai fazer contigo tudo que fez comigo. Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos. E meia noite vai ligar sempre, e não aguenta mais, pois está sofrendo. E é por isso que eu falo, só sofre de amor, quem não tem dinheiro pra beber, hein? E essa vai a minha linda, Micaela e Silva. Um abraço, hein? Segundo! Com um suspiro, eu espero encontrar, apesar da tentação, e no caminho, faz confundir o coração. Com um suspiro, fico cheio de saudade, e me entrego ao passar, ao seu sorriso, comprometido com o nosso amor. Não tenha medo de perder, nada irá nos separar, eu estarei toda a vida contigo. Amor que queima, amor que mata, amor que sente, esse amor que não se engana, que desafia o destino. Amor que vive, amor que mata, amor que age, esse amor que nunca morre, mesmo sendo proibido. Eu te amo tanto falar. Amor que mata, 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 amor que mata. Com um suspiro, eu espero encontrar A pesada tentação que no caminho faz confundir o coração Com um suspiro, fico cheio de saudade E me entrego ao passar ao seu sorriso Comprometido com o nosso amor Não tenha medo de perder, nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana e desafia o destino E amor que vive, amor que mata, amor que age Esse amor que nunca morre, mesmo sendo proibido Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana e desafia o destino E amor que vive, amor que mata, amor que age Esse amor que nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Porrazão, top mil Bora doisão Essa é Mais uma Doída Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto firme Que agora tanto faz O nosso amor caleixou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem paz, eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Por mais não é mais A minha notificação preferida Já por mais não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já por mais não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você É assim Mais ou menos Ah, ah, ah Bora Moisés Costa Aquele abraço vai tudo bem Puxa Juninho O nosso amor caleixou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem paz, eu e você Não tem paz, eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já por mais não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já por mais não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Iê, 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 iê Mas eu já superei você É assim Mais ou menos Porrozão Top mil A pegada Original Aô Minas Gerais Ó, tá pra descer, menino Um dia eu quis levar você muito a sério Mas percebi que sua vida tinha muitos mistérios Eu tentei uma vez Eu tentei outra vez Parei Eu parei de tentar E deixei de te amar outra vez E agora eu não posso Ficar do teu lado Mas não Ah, ah, ah E agora eu não posso Eu já me entreguei Eu, alguém O quê? Meu coração Um dia eu quis levar você muito a sério Mas percebi que sua vida tinha muitos mistérios Eu tentei uma vez Eu tentei outra vez E parei Eu parei de tentar E deixei de te amar de uma vez E agora eu não posso Ficar do teu lado Ficar do teu lado Mas não Mas não Ah, 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 ah E agora eu não posso Eu já entreguei pra outra Alguém Eu tentei uma vez Meu coração Valeu, porra, top mil E não só vencer meu brother Sempre Junto e misturado Volta em Moraes Tamo junto Alô Alô, trechonado Agora meu patrão Volta em Moraes Essa ficou linda demais Meu coração Quando é que você vai criar juízes Faz um mês que terminou comigo E já está com outro Já está com outro Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chora no arrependida Pra voltar pra minha vida Porque só quem se suporta Sou eu Só quem te aguenta Sou eu Quando você fica nervosa Seu chá de camomila Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preenche o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te aquece na cama Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta Sou eu Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chora no arrependida Pra voltar pra voltar pra minha vida Porque só quem se suporta Sou eu Só quem te aguenta Sou eu Quando você fica nervosa Seu chá de camomila Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preenche o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te aquece na cama Sou eu Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preenche o vazio Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te aquece na cama Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta Sou eu Forrozão top mil Um forte abraço Atuei construções Essa você pode confiar E no silêncio da noite Eu escuto a sua voz Eu tô sozinho nesse quarto Mas eu tô pensando em nós Aonde é que eu tava com a cabeça Quando eu te machuquei Quando eu te vi chorar Tu não sabia que eu te amava Quando eu te vi com o outro Meu coração estremeceu Você passou por mim e não reconheceu Mas eu vou lutar pra ter você de volta Tá um fora nele Vem ficar comigo Eu posso até jurar Não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir Mas coração não mente Tá um fora nele Vem ficar comigo Eu posso até jurar Não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir Mas coração não mente Aonde é que eu tava com a cabeça Quando eu te machuquei Quando eu te vi chorar Eu não sabia que eu te amava Quando eu te vi com o outro Meu coração estremeceu Você passou por mim e não reconheceu Mas eu vou lutar pra ter você de volta Tá um fora nele Vem ficar comigo Eu posso até jurar Não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir Mas coração não mente Tá um fora nele Vem ficar comigo Eu posso até jurar Não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir Mas coração não mente Tá um fora nele Vem ficar comigo Eu posso até jurar Não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir Mas coração não mente Coração não mente Oh coração bandido Forrozão Top mil Top mil Original Quero deixar aqui um forte abraço O meu amigo Jailton Segura baixo velho A outra Numa tarde de domingo Me bateu uma tristeza E eu Comecei a chorar Peguei o meu jipão E saí acelerado Fui parar Na porta de um bar Quando eu cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocar em minha mesa E começaram a me falar Quando eu cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocar em minha mesa E começaram a me falar Oh meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Oh meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Será que vai? Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta pegou rosura Que vai quebrar meu gás Numa tarde de domingo me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu jipão e saí acelerado Fui parar na porta de um bar Quando eu cheguei lá, pedi logo uma cerveja Colocar em minha mesa e começaram a me falar Quando eu cheguei lá, pedi logo uma cerveja Colocar em minha mesa e começaram a me falar Ó meu amigo, vê se deixa de revolta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Ó meu amigo, vê se deixa de revolta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gai Será que vai? Será que vai? A garçoneta é burrosura e vai quebrar meu gai E essa vai ao meu compadre Tandilo Almeida Simbora, baixo velho, bora comer água Nem liga se o banco de trás vira rir Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou dar-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo livre do imprevisível Desculpe minha lombra, vou dar-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Essa porra toda que me se pode esperar Tudo menos isso que cê tá pensando agora e eu resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer, a aurora É como um beijo pro moço de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica É como o melhor medo a rotina medódica Eu vi que o segredo de uma vida sólica É quebrar estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva E quem a lama atrapalava eu só assisti brilhar A vida medotava mais do que vi ela escura Mas me provoca loucura, só mais um adadivar Seu banco de trás vira rir Sou já repetir várias vezes esse som Daqui pras quatro é luxo, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou dar-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível, o imprevisível Esculpe minha lombra Toda se há insônia Hoje quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível, o imprevisível A verdade pode ser, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois não vem doze amarelo Vim pra seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia, mais um residente Dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha longa de insano, fim de semana Carreta tribulada, prima muda de cena Não certo se perder no jogo, quando uma longa se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrilas, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo nível do imprevisível Eu elevo nível do imprevisível Eu elevo nível do imprevisível Obrigado.